Música Imagina só você participar de uma experiência incrível em sua viagem. Pois é, em Orlando existem várias opções de turismo que vão além dos parques da Disney, da Universal, do SeaWorld, da Orlando Eye. Existe uma série de oportunidades para você vivenciar uma experiência. E a gente está aqui no Machine Gun America em Orlando para experimentar um pouco sobre um clube de tiro. A gente veio na verdade conhecer esse clube de tiro que é aqui o Machine America. A gente vai tentar mostrar algumas armas, mas nós vamos atirar, nós vamos entrar e atirar. Para mostrar como é empolgante e diferente esse turismo por aqui na América. Vamos lá? Música A gente vai querer saber aqui do Daniel quais são as principais armas, o que o público que vem aqui busca para atirar. E se existe algum alvo específico que eles querem acertar durante o treino de tiro. A gente vai ter mais popular para atirar o que todos os que queriam, é o KCK-47. Como eu disse, é o mais popular que eles estão em um outro. E outro são os BELT-FED MACHINE GUNS, que são os inimigos semelos. Então é um melhor para manter a 23.5lb gun com o BELT-CAML. E o mais popular que as pessoas usam, muitas pessoas usam o MGA STANDARD-SIMULT. Os brasileiros procuram muito o machine gun america para praticar o tiro aqui contigo. Sim, cerca de 2 de 6 grupos que vêm para o machine gun america, provavelmente são do Brasil. E eles tiram um monte de armas. Eles estão interessados em tirarem o Glock 17. Eles amam as pistolas e eles querem tirar o AK-47. Essa é a maior maioria dos brasileiros que tiram aqui. Agora que a gente já falou um pouco como é que funciona aqui o machine gun america, eu vou falar Daniel, podemos atirar? Sim, vamos pegar o nosso equipamento de segurança e ir com o nosso equipamento de segurança. Vamos pegar algumas armas. Ok, vamos lá. Bom, agora a gente está entrando aqui no stand de tiro. Dá uma olhada para o chão, a quantidade de cápsula que está aqui. Dá uns bem, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu queria agradecer muito que é uma experiência incrível, vale a pena, você que vem a Orlando, você que está aqui nos Estados Unidos e de repente quer participar de uma aula sobre tiro, você procurar essas pessoas porque elas são incríveis. Daniel, Jana, thank you for all. Espero que mais brasileiros possam vir aqui e compartilhar com vocês essa experiência incrível, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.